Encontre o porquinho diferente. O diferente está bem aqui. Conseguiu achar a tempo? No Kispanda de hoje vamos jogar o desafio dos animais. Serão diversos jogos insanos para você desvendar. Será que você consegue? Então já se prepare e boa sorte. Número 1. Vamos começar com o nível mais fácil para você pegar o jeito. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está a vaquinha? Acertou quem disse que está no número 6. Número 2. Adivinhe qual é o animal com as letras faltando. Se você disse coelho, você acertou em cheio. Número 3. Adivinhe o animal em 3 segundos. Este é girafa. Adivinhe em 3 segundos. Estrela do mar. Adivinhe o animal. Tartaruga. Adivinhe o animal. Resposta tigre. Número 4. Vamos para o jogo das 3 dicas. Dica 1. Animal. Dica 2. Doméstico. Dica 3. Felino. Acertou quem disse gato. Conseguiu acertar? Número 5. Ache as duas diferenças nesse caramujinho aqui. Aqui estão elas. Bem de boa essa. Não é mesmo? Número 6. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu vaca, você acertou. Número 7. Descubra qual dos animais não se repete. Já deixa um like abençoado e se inscreva no canal. O que não se repete é esse pato aqui. Número 8. Encontre o gatinho diferente. O diferente está bem aqui. E aí? Conseguiu achar? Número 9. Agora que pegou o jeito. Vamos dificultar um pouquinho. Essa é a fase 2. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está a cobra? Acertou quem disse que está no número 7. Número 10. Adivinhe quais são os dois animais com as letras faltando. Se você disse camarão e iguana, você acertou em cheio. Número 11. Adivinhe o animal em 3 segundos. Esse é canguru. Adivinhe em 3 segundos. Esse é lesma. Adivinhe o animal. O correto é calopsita. Adivinhe o animal. Resposta Quati. Qual é esse animal? Resposta Rena. Número 12. Jogo das 3 dicas. Dica 1. Dica 1. Dica 2. Listrado. Dica 3. África. Se você respondeu zebra, parabéns você acertou em cheio. Número 13. Ache 3 diferenças nesse animalzinho. Aqui estão as diferenças. E você? Achou? Número 14. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu mosca você acertou. Número 15. Olhe bem os animais e responda qual não se repete. Já deixa um like abençoado e se inscreva no canal. O que não se repete é esse gorila aqui. Conseguiu acertar? Número 16. Encontre duas zebrinhas diferentes. Os diferentes são esses dois aqui. E você? Achou? Número 17. Agora vamos para o nível insano. Essa é a fase 3. Jogo da memória. Memorize os animais. Em que número está o macaquinho? Acertou quem disse número 6. Número 18. Adivinhe quais são os três animais com as letras faltando. Vou te dar uma ajudinha. Se você disse pardal, flamingo e morcego você acertou em cheio. Número 19. Adivinhe o animal em 3 segundos. Porco espinho. Adivinhe em 3 segundos. Periquito. Adivinhe o animal. O correto é o urubu. Adivinhe o animal. Guaxinim. Qual é esse animal? Resposta tubarão. Número 20. Jogo das 3 dicas. Dica 1. Ave. Dica 2. Aquática. Dica 3. Parente do ganso. Se você respondeu o fato, parabéns você acertou em cheio. Número 21. Ache 4 diferenças nesse tigrinho aqui. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Aqui estão as diferenças. Número 22. Descubra qual é o animal pelo som. Se você respondeu o grilo você acertou. Número 23. Olhe bem os animais e responda qual não se repete. O que não se repete é essa iguana aqui. Conseguiu acertar? Número 24. Encontre 3 macacos diferentes. Os diferentes são esses 3 macacos aqui. E você? Achou? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.